Bom dia, gente. Bom dia não, boa tarde, né? Já tô acostumada a dar bom dia. Boa tarde, né? Estamos aqui trabalhando. Vamos fazer hoje um peso de porta. Esse peso de porta vai... é uma... é uma... é uma... a boneca no saco. Eu tava nesse estante, pra fazer mais firme, ela cai direto. Eu coloquei em cima daqui, mas cai. Aí, gente, eu vou fazer três medidas pra vocês, mas eu já deixei elas aqui no... eu vou postar do mesmo jeito, viu? Na minha... minha página. Minha bela boneca. No meu Face, que é Margarete Marques. E aqui eu vou passar medidas pra vocês, ó. Aqui eu vou fazer um saco, depois uma boneca no saco. Um peso de porta, ó. 70... 65, viu? De largura. Fazer cinco de largura com... com sabe quanto. Aqui tá com 34, mas tem a dobra, ó, de dentro. 34... 34... 44, viu? Porque aqui, quando... você tem que dobrar assim, ó. Que é pra deixar essa parte aqui, com duas costuras, pra enfiar o cordão, ó. Enfiar o cordãozinho pra puxar, viu? Aqui eu deixei aberto pra vocês verem, pra eu poder mostrar essa parte, ó. Tão vendo? Aí aqui, gente, eu vou fechar na máquina, né? Porque ele é um saco. Eu vou fechar ele aqui, viu? Aí eu volto já pra mostrar pra vocês. Então, gente, ó. Eu fui na máquina, né? Fui na máquina, passei as costuras, ó. Né? Fechei. Eu já tinha colocado aqui os cordãozinhos, né? E eu fechei. Aí eu vou aqui pra... vou virar pra vocês. Não pode ser overlock, porque não precisa. Porque ele... ele vai ficar pra dentro, né? Ele é um saquinho. Então, ele vai ficar pra dentro. Gente, vocês não se... não se abuse, assim, com a demora do vídeo. Que é porque a gente tem... né? A gente tem que mostrar. Gente, esse tecido aqui eu não sei o nome. Esse tecido é um tecido grosso, ó. Você pode fazer ele com manta de junta. Manta de junta. Ainda é melhor, viu? Que ele é bem, bem grossa. Aí aqui é o saco pra colocar a areia dentro, né? Então, já coloquei areia nesse. Gente, esse aqui eu coloquei pouca areia. Porque era o último que tinha. Aqui a gente faz é comprar. Aí era o último que eu tinha aqui. Eu pensei que eu tinha mais. Quando eu fui olhar, só tinha esse. Mas eu costumo botar de 80... De 80, né? A 1 kg. Aliás, de 800 a 1 kg. Mas esse aqui também não vai precisar muito, não. Não é mais pra fixar ele. Aqui, gente, eu vou colocar dentro, ó. Vocês estão vendo, né? Eu vou colocar ele aqui bem no fundinho, ó. Bem no fundinho aqui, ó. Viu? Aí, essa parte aqui eu vou encher com... Vou encher com isso aqui, viu? Ou então, acho que eu vou encher com manta. Que fica melhor. Eu volto já. Aqui, gente, ó. Eu já enchi. Aqui, eu coloquei mesmo esse enchimento de boneco. Porque eu não achei a manta. Mas eu acho melhor com a manta. Porque esse enchimento é muito caro, né? Aí, a manta fica melhor. Aí, eu tinha, assim, um lugar onde vocês acharem que tá fundo. Vocês arrumam. Aí, aqui, né? Eu já tinha colocado os cordõezinhos, né? Como eu mostrei pra vocês. Que eu coloquei aqui, aqui. Aí, aqui, eu vou só amarrar. É porque eu queria colocar esses cordões só um pouquinho. Porque aqui eu vou amarrar o saquinho. Ó, vocês enchem até aqui, viu? Essa bordinha. Não enche passando nessa bordinha pra ficar. Aí, aqui, vocês vão aproxar, né? Amarrar o saco. Até ele ficar bem amarradinho. Aqui, gente, nós fizemos o nosso saquinho, né? O saquinho aqui tá pronto, né? Amarrei ele aqui. O cordãozinho. Depois eu vou botar uns bolinhos aqui. Aí, a gente vai colocar o saquinho pra cá. E aqui, a gente vai fazer a nossa boneca. Aqui, a bonequinha é bem simplesinha. Essa bonequinha é quase toda feita na mão. Eu acho que vai ser bem fácil pra vocês. Assim, deixa eu passar aqui a medida. Mas eu vou cortar os moldes, viu? Mas eu vou passar as medidas aqui. Porque tem gente que não tá encontrando os moldes. Aí, eu vou passar a medida, ó. 19 daqui pra cá, ó. 22 na parte aqui de baixo, ó. Aqui é onde é mais largo. 22. Aí, você vai, ó. Aqui é 18. Aqui em cima fica com... Tá com 10. Isso pra passar as costuras, viu? Cortar nessa medida e ir pra costurar. Aí, aqui, gente, eu já coloquei os pés por dentro. Pra mim poder fechar. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é quase toda feita na mão. Então, aí vai ser bem melhor pra vocês fechar. Que é muito fácil. Porque essa parte é um saco. Olha, eu botei o peso dentro, né? E botei... Enchi ele com plumante. Vocês podem encher até com tecido, com retalho, com esponja. Pra não gastar porque o plumante é caro. Aí, aqui, gente, é a bonequinha, ó. Então, aqui, gente, é o corpo da boneca, ó. Aqui eu já peguei as perninhas, né? Eu deixei com as perninhas aqui. Endurado, né? Coloquei os cordãozinhos, ó. Pra fazer as perninhas. Tão vendo, né? Aqui as perninhas. Agora, eu vou encher, gente. Aqui, gente, eu enchi, ó. Eu enchi a nossa bonequinha. Eu vou levantar um pouquinho aqui, porque tá ligando tão alto. Ó, eu enchi aqui a nossa bonequinha, né? Ela já tá com os pezinhos aqui. Eu vou fazer os sapatinhos. Aí, eu enchi aqui a nossa bonequinha. Aí, agora, eu vou trabalhar na cabeça, gente. Aqui já tá alçado, né? Onde a boneca vai ficar. Aí, aqui, tá a boneca. Aí, aqui, eu vou trabalhar na cabeça da boneca. Na cabeça. Depois, a gente vai pra o sapato. Aí, aqui, gente, eu cortei. Eu cortei aqui pra cabeça dela. 21 por 21, viu? 21 por 21, que é redondo. Aí, aqui, eu fiz como se fosse... Aqui, eu fiz um fuxico, ó. Vocês estão vendo, né? Que eu fiz um fuxico, né? Aí, eu peguei, ó. Fiz um fuxico, né? Eu prendi todinha, ó. Prendi todinha, né? Eu fiz um fuxiquinho. Agora, eu vou encher também ela de plumante. Eu vou encher ela, ó. Com plumante. Ela vai a um fuxico, né? Aí, depois, quando eu terminar de encher, que eu puxar ela aqui com a cabecinha. Só, gente, que essa daqui não é malha. Eu não tô trabalhando com malha. Essa daqui, hoje, é algodãozinho. Ou você pode trabalhar com qualquer tecido, gente. A gente faz boneca com qualquer tecido. Vou fechar aqui e vou trazer pra vocês verem. Aqui, gente, ó. Fechei, né? Fuxiquinho. Aí, aqui, a gente vai dar uma arrumadinha. E aqui, ficou a cabecinha dela. Essa parte aqui vai ficar pra trás, viu? Que eu vou colocar os cabelinhos, né? Aqui. Aí, ela vai ficar aqui pra trás. Ó, porque foi aqui. Ela vai ficar aqui na boneca, ó. Vou pregar aqui. Vocês estão vendo, ó. Eu vou pregar aqui. E aí, ela vai ficar pra trás. Só que eu vou cobrir com os cabelinhos, viu? Aí, aqui, gente, a gente vai colocar os cabelos, né? Eu vou fazer aqui a medida dos cabelos. Eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês, ó. Como é que eu faço. Eu meço o cabelo assim, ó, gente. É porque eu tô com o ventilador aqui, né? Eu meço assim, ó, os cabelos. Na cabecinha, ó. Aí, eu vejo que fica nesse tanto. Aí, pronto. Aí, aqui, eu vou fazer as voltas. Aí, nesse caso aqui, umas 20 voltas. Só aqui pra frente, tá bom. Aí, depois, a gente faz outro aqui pra trás, viu? Gente, se inscreva no meu canal. E outra coisa. Eu tô sentindo falta das visualizações, viu? Porque eu tenho 14 mil inscritos. E quando vem a visualização, é mil e poucos que viram. Então, gente, vamos interagir, né? Vamos visualizar. Porque é visualizando o que vocês aprendem, né? Então, vamos lá, né? Aqui, gente, eu já cortei o cabelinho, ó. A cabecinha tá aqui, né? Aí, aqui, eu já cortei o cabelinho. Aí, aqui, deixa eu ver a medida do cabelo. Como eu falei pra vocês, essas coisas eu não meço, não. Eu corto mesmo assim. 36. 36. Só que esse aqui, gente, ó. Não amarrei no meio. Vocês tão vendo, né? Eu amarrei de lado. Pronto. Eu amarrei com 14. Deixei o restante. O restante ficou com 22, né? Porque esse aqui vai ficar de ladinho, né? Vai ficar assim, ó. No cabelinho dela, vai ficar de lado. Como se o cabelinho dela tivesse partido. De ladinho, ó. Tá vendo? Vai ficar de ladinho. Aí, agora, gente, eu vou só pregar com cola. Viu? Aí, eu volto já. Aqui, ó. Já preguei o cabelinho da frente, né? Ainda vou pregar o daqui. Aí, já preguei o cabelinho, ó. Tá vendo, gente? É pouquinho mesmo assim. Não é muito, não. Porque é toda miudinha, né? Aí, aqui, eu vou pregar os olhos. Os olhos são desses botõezinhos, ó. Esse botõezinho de pé. Esses botõezinhos, vocês encontram em armarinho, viu? Aí, eu vou pregar os olhinhos. Aqui, eu já preguei os olhinhos, ó. Porque tem que pregar. Antes, coloca o cabelo atrás, né? Por conta que tem que pregar puxando pra amarra aqui, né? Aí, por isso, eu já preguei. Aí, agora, a gente vai fazer a boquinha. É... A sobrancelinha. A sobrancelinha é feita... Eu faço com lá... Aliás, com caça-caneta, né? A sobrancelinha também... A boca dela também é com essa caneta. Aquela boquinha grande assim, ó. Viu? Aí, a sobrancelinha. Aí, o cilhozinho. A sobrancelinha. E as sobrancelinhas. Viu? Aqui, gente, ó. Já pintei os olhinhos, né? Aliás, já fiz os olhinhos com botões. Pintei aqui. Fiz a sobrancelinha. Boca. Né? Tá faltando aqui só passar um... Né? Vou passar um blanchezinho nela pra dar uma coisinha. Agora, eu vou pregar ela aqui, ó. Na bonequinha. Viu? Só que antes, eu fiz vinte centímetros de bico, né? Que é pra me pregar aqui, ó. Esse bico. Viu? Vou pregar aqui, ó. Pra pegar ela aqui em cima. Meu Deus. Aí, aqui, ó. Deixa eu pregar. Aliás, eu pintei vinte e cinco. Mas, era pra ter feito mais ainda. Pra ele ficar mais franzidinho. Acho que uns trinta dá uns trinta, né? Vai ficar mais franzidinho. Ai, não querido. Aqui, gente, eu vou pregar a cabeça, ó. Pra vocês verem, tá? Ó, posicionar bem aqui a cabecinha dela, ó. E vou pregar, ó. Tá vendo? Eu vou colocar mais cola aqui, ó. Pra ficar mais segura. Aqui, né? A gente pressiona. Aqui, né? A gente pressiona. Aqui, a cola quente. Só prega quando a gente pressiona, né? Pressiona ela aqui. Ó, já tá tomando a forma, né, gente? Da bonequinha. Da bonequinha. Aí, aqui, gente, eu vou... Vou fazer agora o cabelinho de trás, viu? Quanto ela vai colando. E vocês não se esqueçam de se inscreverem, de dar like, de... Gente, eu já preguei o cabelinho de trás, ó. Eu fiz do mesmo jeito, né? Eu enrolei também, assim, ó. Dez. Dobrei no meio. Aí, amarrei e colei aqui, ó. Tá vendo? Colei bem aqui, ó. Aí, pintei pra cá. Ainda falta eu dar umas acertadinhas, ó, por aqui. Mas, depois, eu arrumo, porque ela vai ficar pregada assim, né? E você nem vai ver que ela tá... Que ela... Que tem o cabelo, né? Mas, era... Eu tinha que cobrir, né? Aquela parte. Então, gente, ó. Agora, aqui, eu vou pregar os bracinhos. Os bracinhos também é de cordão. Eu vou pregar os bracinhos. Aí, eu vou pregar as mãozinhas. As mãozinhas eu vou pregar pra vocês verem, viu? E os bracinhos é muito fácil. Ó, esse aqui eu já fiz, ó. Fiz um fuchiquinho. Tá vendo, ó? Eu fiz um fuchiquinho. E preguei aqui. Aí, dei um pontinho aqui. Aí, o outro eu vou fazer pra vocês verem. Eu tô achando... Deixa eu deixar esse braço. Deixa eu pegar uma coisa. Mas... Ele tem que passar daqui pra cá. Aí, por isso que ele tem que ficar grande, ó. Aí, gente. Tem que ficar grande. Esse daqui eu já vou colar aqui, ó. Que é pra vocês verem, ó. Eu vou colar aqui o bracinho, ó. Vou colocar... Vou colar ele assim, ó. Que é pra mim virar ele pra cá. Que depois, quando ele quer seco, eu colar pra cá, gente, ó. Né? Eu colei desse lado, né? Cês tão vendo aqui, ó. Eu colei desse lado. Aí, eu vou esperar ele secar pra mim colar pro lado de cá. Aí, aqui, gente, eu fiz um fuchiquinho. Um fuchiquinho. Um fuchiquinho. Eu nem medi esse fuchiquinho. Que foi pra fazer a mãozinha, ó. Mas, vou medir aqui pra vocês. Quatro e meio por quatro e meio. Aí, esse, ó. Eu fiz o fuchiquinho, gente, ó. Gente, eu hoje tô com dificuldade de fazer o vídeo. Não sei se vocês tão notando. É porque tem barulho, sabe? Hoje tá um pouco difícil. Mas, eu tenho fé em Deus que vocês vão entender bem direitinho. Que vai ficar também bem bonitinho. Né? Ó. Espero que vocês gostem. Né? O importante é vocês gostarem do trabalho. Aqui, ó. O fuchiquinho. Tô fazendo aqui pra vocês verem, né? Essa linha tem uma mania de dar nó, meu Deus do céu, Jesus. Gente, eu tô pausando o vídeo. Porque, se eu não pausar, vai ficar longo demais. Naquele dia, mesmo pausando, ele ainda cair. Aquele fuchiquinho, esse fuchiquinho aqui, gente, ó. Que eu tô fazendo. Aí, eu boto um pouquinho de enchimento. Mas, eu boto pouco. Porque eu vou colocar essa mãozinha dentro, ó. Aí, ela já é assim fofinha, né? Aí, senão, vai ficar muito grosseirão. Aí, aqui, eu vou puxar, ó. Eu vou puxar aqui e vou prender. Deixa eu arrumar aqui. Porque tá todo pro lado. Ó, eu vou puxar. Aí, aqui, eu vou prender. Prender a mãozinha. Vou prender ela aqui juntamente com o cordão, gente, ó. Terminei o fuchiquinho, né? Aí, ó. Preguei dentro. Peguei com o linho mesmo, gente, ó. Aí, aqui, eu tô fazendo aquele pontinho, né? Ó. Que é como se fosse pra fazer a mãozinha, né? O dedinho. Só mesmo aqui uma mãozinha só. Que eu gosto que tudo fique assim bonitinho. Aí, aqui, gente, eu já preguei essa, né? E eu vou pegar a outra, ó. Preguei desse lado. Pra depois virar pra esse. Uma linha na minha boca. Quando eu terminar aqui, eu tô morto de cansada. Tanta coisa. É, linha. Tanta coisa. Aí, ó. Preguei, né? Agora vai secar. Pra mim poder pegar ele pra cá. Aí, eu vou pegar aquele aqui em cima, ó. Viu? Pra tirar o... Não ficar mal acabado. Ai, gente. É osso, né? É, mas é bom. Eu gosto de ensinar. Já hoje, eu tava numa loja fazendo compra. E uma senhora chegou. E ele... Não sei quem falou. Vocês falam, né? Carminha da loja de compra. Uma amiga. Sei que a senhora chegou pra um grupo trabalhar com artesanato. Eu disse trabalho. 8,5 por 8,5. Pra fazer o fuchiquinho. Que é pra fazer o pezinho. Viu? A botinha. Aí, aqui. É do mesmo jeito o fuchiquinho. Pois é. Eu falei pra senhora que trabalhava. Ela já foi pegando o meu endereço. Dizendo que... Aí, eu falei pro meu canal. Ela perguntou se eu ensinava por quanto. Eu disse, se não, eu ensino de graça. Eu quero só que você assista, né? Quero só que assista. E que... Comente. Olha, meu microfone tá a seguir manchando. Olha a cabecinha. Comente. Né? Visualize. Me ajude. Só isso. Aqui, gente. Eu tô trabalhando só com coisas que eu já fiz. Ó. O pezinho. E a botinha, ó. Agora, esse aqui, eu vou fazer pra vocês verem, ó. Eu coloco... Vou colocar um pouquinho. Um pingo de cola aqui, ó. Aí, coloco o pezinho dentro, ó. Vocês estão vendo? Pra colar, ó. Coloco o pezinho aqui dentro, ó. Pra colar. É porque é tudo pequenininho hoje, né? Que eu tô trabalhando. É isso que eu tô um pouquinho mais difícil. Aí, aqui, gente. Eu vou colocar, ó. O enchimento. Acho que eu vou botar mais um pouquinho. Que eu tô achando que tá pouco. Ó. Depois que eu já colei o pezinho dentro. Eu vou fazer isso aqui pra vocês verem. Esse daqui, né? Esse daqui, né? Aí, eu vou puxar, ó. Meu Deus, cadê a ponta de trás? Esse aqui eu tinha colado. É porque eu quero que vocês vejam aqui. É porque eu vou puxar, gente. Então, pra fazer, porque eu tô achando que uma tá maior do que a outra, deve ter muito enchimento, né? Eu vou tirar aqui, ó. Pra não ficar muito enchimento. Então, gente, aqui, ó. Né? Deixa eu puxar mais um pouquinho pra ver. Ó, aqui é só puxar, ó, e fechar. Viu? Eu vou fechar ele aqui só com um pontinho em cima, ó. Porque eu vou pegar um lacinho, ó. Então, não precisa. Então, gente, aqui, ó, os pezinhos. Com a peitinha, eu vou arrumar aqui, ó. Então, os pezinhos da boneca já estão feitos, ó. Viu? Agora, as mãozinhas também já estão feitas. Eu vou só fazer os acabamentos pra pegar ela aqui, viu? Eu volto já. A nossa bonequinha aqui, gente, ó. Já tá, posso dizer, terminada, né? Os pezinhos, ó. Os pezinhos dela é de fuxico. Os pezinhos, né? As mãozinhas também de fuxico. Ela é toda de cordãozinho. É toda rústicazinha, né? Coletou o chapéuzinho também, de ladinho. Aí, aqui, gente, eu vou pregar ela nesse saco, ó. Ela vai ficar pregada aqui, ó. Viu? Como se ela tivesse sentada aqui nesse saco, viu? Tá aqui que vai ser a bença. Gente, como eu não quero perder muito tempo com ela, ainda tá molinha. Eu preguei ela aqui e preguei também ela aqui, ó. Na boquinha do saco, viu? Que é pra ficar, né, segurinha. E aqui, gente, ó. Não é pra... Eu não quero perder tempo. Aí, aqui, eu já vou terminar. Mesmo ela estando molinha, eu vou terminar aqui. Aqui, ó. Se aqui a gente compra... Como eu já falei pra vocês, nessas lojas mesmo que tem... Que a gente compra material pra... É, pra artesanato, viu? Eu vou colar ele aqui, ó. Esse cachinho de flor, eu vou colar ele aqui. Essa mãozinha dela, ó. Vocês estão vendo, né? A mãozinha dela, eu vou colar aqui. Segurando a florzinha. E a outra mãozinha, ó. Também vem pra cá, ó. Encorta aqui na outra, ó. Viu? E ela vai ficar assim, ó. Segurando. Aqui é porque ela tá molinha, né, gente? Aí, aqui, eu dei o laço, ó. Coloquei as bolinhas de madeira. Aqui o cabelinho dela, né? Porque o vento também aqui é uma bênção. Mas se eu não tinha um ventilador, não aguento trabalhar. E aqui eu vou trazer pertinho pra vocês verem. Ó, a boneca no saco, viu? Esse aqui é uma boneca no saco. Ela é uma boneca rústica, né? Bem rústica. O peso de porta é bem rústico, né? Porque ele é todo material grosso. E aqui a frente, né? Aqui as costinhas, o vento tá sanhando, ó. Aí você vê aqui, fica... É porque eu tô segurando direito porque ela tá molinha. Aí o saco, vocês tão vendo, né? O saquinho. Que é o peso de porta. E vocês viram, né? Todinho, passo a passo, como foi que eu comecei. Então, gente, eu quero agradecer a vocês por tudo. Que Deus abençoe cada um. Bom, viu? Que vocês continuem se inscrevendo no meu canal. Gente, eu tenho 14 mil inscritos. E esses 14 mil inscritos eu não tô vendo, né? Já falei eles... Tarem dando like. Gente, vamos dar like, gente. Vamos dar like. Vamos me ajudar. Ajudar meu canal crescer. Não é me ajudar a mim mesma. É ajudar a gente. A minha sim. O meu trabalho, né? O meu trabalho de se expandir. Que outras pessoas também possam ver, fazer, trabalhar e gostarem, né? E também ganhar um dinheirinho. Porque, gente, eu não tinha nada. Hoje eu não tenho também assim. Eu não sou rica, né? Mas eu vivo bem. E é a custa do meu trabalho, viu? Aqui eu trabalho só. Ninguém me ajuda. Mas eu tenho a ajuda maravilhosa que é de Deus. Então, gente, obrigado por tudo. Que Deus abençoe.